Vai entender o que está acontecendo com a minha vida. Então você não ofereceu nenhuma vantagem para o funcionário do Gabriel? Claro que não, não tenho... Tu não comprou os funcionários do Gabriel? Eu não tenho, deixa eu te falar. Eu não tenho vínculo algum com nenhum funcionário do Gabriel. Não tenho vínculo algum. Tu não comprou os funcionários do Gabriel? Eu não tenho vínculo algum com nenhum funcionário do Gabriel. Com nenhum funcionário do Gabriel. Não tenho vínculo algum. Aqui ele é o responsável por noticiar as piores denúncias contra mim. O assessor Vinícius Raiden Vitesse, conhecido como Vinícius Iza, ainda está nomeado como assessor no gabinete do vereador. E é o mesmo que oferece 600 mil reais via pagamento do 02 da máfia do reboque para forjarem provas contra mim, meus próprios assessores. E foi assim que eles pintaram o monstro em cadeia nacional.